Meu Deus, olha o Paulo de novo, vamos lá aí na noite Vamos colar ali O parceiro tá querendo fazer um vídeo, é um bala Como põe, noturninho, na quebrada dessa vez Só caçar um gás aqui e nós já tá com a marcha Oi, irmão, beleza? Vê 30 de gasolina, por favor? É Colocar só um gás no foguete e marcha, hein, mano, acompanha Vamos embora Adapte, meu irmão Adapte? Uh-huh Pêchou Adapte, meu irmão Adapte, meu irmão Adapte, meu irmão Isso Poxa Não precisa não, valeu Teste, tá gravando? Deixa eu ver Tava gravando sim Desativar aqui, né, rapaziada, o controle de tração e ABS Vambora Vambora Desculpa dar uma testadinha mesmo Quebrada nossa, hein Quebrada nossa, hein Não esquece do like Ouviram essa escada? Mano, mano Mano, aqui sobe muito fácil, mano Achei a viseira aqui pra não ficar tão, tão, tão vento Mas cuidado pra não perder o controle Do portão lá, mano Fiz um rolê noturno, tá ligado? Só que pra gravar mais só pro Insta mesmo Ele não me acompanhou Já corre lá E... Mano, né Deu bolete dos grandes, né, rapaziada Opa É, eu perdi logo o controle Fiquei pra fora de casa Que minha mina tava dormindo Mano, né Que me acompanha muito, tá ligado Eu, cinco horas da manhã Tava com um jogado na rua Fui no banheiro do MEC lá Com vontade de mijar Trombar os parceiros aqui agora de boa Compa Ó o freio Freio tá a bala Fui, está ouvindo aí, né Rapaziada Hoje, mano Vai gravar um vidinho dele ali, mano Ele quer colocar um parceiro assim, ó Na lombada Ele vai pular a lombada A lombada e o parceiro junto É, pio Moleque é conteúdo, vai Acompanha aí que vocês vai ver Acompanha meus parceiros Moleque já tá lá no local da gravação Que vai ficar Deitado no meio da lombada Só quero ver esse aí E aí, vocês gostaram? Do Taigão Sem a bolha Ficou como? Sem retrô? A anteninha também baixinha aqui Dá pra vocês ver melhor, né Ficou da hora assim Mano, tomara que o áudio esteja normal Esteja tudo normal aí Porque os últimos vídeos aí Ficou da horinha até Puf, puf, puf Nossa, acho que... Nossa, acho que... Mano Acho que não, rapaziada Achei que o suporte não tinha saído aqui da câmera Se a câmera não... Se vocês não caírem aí Aqui tá aí ainda Pum Que é muito um dolaço não Bom, tá vendo aqui? Não ficar quieto Uma casa ali atrás Ali, rapaziada Quando eu fazia a entrega, tá ligado? Eu sempre falava, né Boa tarde Tudo bem? Pá... Falava normal, né Mãe? Fui educado Sabe o que o pessoal falou Quando pediu da próxima vez? Falou assim lá pro cara Que anotava os pedidos, tá ligado? Pronto, quando o motobel vem aqui É só preciso entregar mais a mim também Não precisa falar nada não Que nem de motobor eu gosto Ó as ideias, mano Mãe neurose Mas fazer o que, né Mas passou por poucas e boas, rapaziada Muita coisa, né Muita fechou o milionate também Mas vambora, né Nada como um dia após o outro Essa aqui, é essa aqui Nossa Espera assim Describada Pum É nenhuma dessas duas lombadas aqui Ó, vai pular que ela não Toma Pulo Vai pular Como se a gente fosse escutar Vai pular aí aqui agora Compa Ixi Paiixeira Se tivesse alguém ali Você ia matar, viu É na colombada É na outra Ah, boi esse carro vim ali atrás Será que é ele? É, mas ele tem um gol Meu Deus Conteúdo Que fala Acompanha, rapaziada Nossa, tem a tavelinha aqui de quebrada Eu vou ter que ir Dá, eu acho que dá, D. Ele fica ali, né? Trouxe o contratinho pra ele assinar, não. Rapaz, pessoal. Rapaz, porque ela é muito larga, pessoal. Ela tem que ser mais assim, aí eu não voava. Não, é o seguinte, faz o teste primeiro, né? Ótimo, eu vou tocar com a coleca. Embolado. Conteúdinho hoje, D. Não voa, não voa não. Aí, rapaziada. O Rony vai colocar o moleque deitado aqui, ó. E vai pular com a CBR. Não vai dar nada de ruim. Vai dar tudo certo, parceiro. Muita fé em Deus. Vambora. Qual é a sua expectativa pra hoje? Vamos ver. Vamos ver. Poxa. Vai dar bom, velho. Vai dar bom. Vai dar tudo certo. Mano, já pensou se fosse você aqui? Já era. Finado. Já era. Vai dar bom. Alguém abaixou aqui, mano. É, pulou bastante? Não, mas no caso, que nem... Dá pra não ficar deitado. Por que eu fui deitado ali? Dá pra ficar duas lombadas ali, velho. No caso, ele vai ter que ficar aqui assim, ó. É. Aqui, ó. Você baixou ali, ó. É? Você baixou lá? É. Tentar mais uma vez pra me pegar. Quer ver? Não, vê esse vídeo aqui. Pera aí. Aqui, ó. Esse foi aqui, ó. Então, parceiro. Vou passar um minuto. Eu não estou, velho. Chega aí. Chega aí. Mas vai dar bom, velho. Tem que ir mais alta ainda, velho. Na prazeira, né? É, tá vendo? Prazer. Esse vídeo aqui é capaz de pegar nele, né? Dessa altura aqui. Chega desse lado aqui. Chega pra ver melhor. Mano, então, se ele ficar lá... Putz. E se ele ficar assim do lado de lá? Que é mais fundo? Hã? E do lado de lá, que é mais fundo? Tá vendo? De cá, tá lá? É, porque, ó. Tá vendo? Do lado de lá é mais fundo, parece. É. Do lado de lá é mais fundo, mano. É, eu vou vir aqui, é na perna. Fique de volta. Fique de volta. Fique de volta. Precisa atenção. Fala. É... Você tem que ficar dali, ó. Certo, parceiro. É horrível pular aqui pela perna. Quem tiver vendo o vídeo ali, pode gravar, cara. Precisa atenção, cara. É sério. Hein? Ó. Se não, sai. Cara, cara. Precisa atenção. Mano, pera. É minha noite. Não, não, é que é pra atenção. Fala. Fala aí. Fala. Tá, poxa, viado. Ô, Thiago, passa a mão longe, caralho. Ô, Thiago, pra ficar eu deitado lá. Viado, só que seu farol não teve como pegar muita qualidade. Por que tem gente, você fica com medo, né? Olha. E essa é a... E agora pra ver que baldeu tão. Nossa. Aqui não caiu agora, aqui, ó. Você vê que ela não caiu agora, não, não. Viado, olha esse pulo, Cosmo. Olha as duas aqui. Uma foi aqui, ó. Uma foi aqui, ó. Agora foi aqui, ó. Deixa eu ver. Tá, poxa. Hum, mano. Quer fazer a tua ângulo? Qual ângulo você quer? Vai. Vai. Vem, tá, poxa, viado. Got a monster inside of me. You better watch out if you acknowledge me. So I wrote ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I beat him every day with the bones cleek.